e aí 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 e pode bater bastão olá tudo bem seja bem-vindo ao nosso canal da vestical treinamentos se você ainda não é inscrito no nosso canal eu te convido se inscreva não custa nada e a sonha o sininho para que você possa receber os nossos novos conteúdos essa pergunta me chega direto aí eu trabalho em uma portaria eu posso eles podem me obrigar a bater bastão essa resposta ela é tão simples vamos aqui assim não só pode como deve é tão bom saber que você pode comprovar que você tá trabalhando não é verdade você não tá fazendo nada de errado pelo contrário é existe uma uma regra para todos os funcionários que quando chega no trabalho bate o ponto e quando vai embora bate o ponto novamente para comprovar que ele foi trabalhar só porque ele está sendo supervisionado tem uma equipe tem gerente tem supervisores tem várias pessoas vendo ele trabalhando e tudo mais normalmente normalmente o porteiro ele não tem um supervisor imediato que fica ali vigiando ele já pensou colocar um porteiro para vigiar um vigia e um vigia para vigiar um porteiro que coisa ridícula então uma das formas tecnológica que eles encontraram para provar que você está trabalhando é você batendo um bastão você vai lá print print a cada meia hora a cada 20 minutos cada empresa tem um jeito cara isso você tem que agradecer você tem que pedir a empresa ou podia pôr um bastão aqui para provar que eu passo a noite toda acordado fazendo meu serviço coloca um bastão você que tem que cobrar isso se você de fato trabalha a única pessoa que vai falar o não não quero e etc é a pessoa que não trabalha a pessoa que está nocegando cozinhando galo e fazendo outras atividades acredito eu que qualquer profissão pode bater bastão qualquer profissão o supervisor o gerente a doméstica o gari o enfermeiro o médico qualquer profissão nada proíbe do funcionário que está ali trabalhando exercendo a sua profissão ou seja o chefe ele quer comprovar que você está trabalhando e você como está trabalhando você fala eu quero também provar que eu estou trabalhando me dá esse bastão que eu vou bater ele pronto simples demais não vejo complicação nas empresas que eu trabalhei algumas o contrato já rezava ali que tinha que ter o bastão para ser e quando você mandava ali o porteiro o vigia até mesmo o vigilante tinha uns que ficava meio chateado vai estar desconfiando de mim tá essa é a grande verdade tá desconfiando por isso que quer que você bate o bastão e você tá desconfiando que ele tá desconfiando de você então prova que você tá trabalhando qual a dificuldade que tem se você é uma pessoa honesta se você tá fazendo o seu serviço simplesmente você vai comprovar simples demais quem não teme não treme quem não treme não teme já diz o ditado vamos parar com isso não é a coisa mais boba do mundo absurdo aí essa exigência tinha que partir do próprio funcionário simples assim é entendeu então você porteiro pode sim bater bastão tá você vigia você vigilante isso é legal isso tá na nossa legislação a CLT a comprovação quem tá comprando o serviço pode sim pedir qualquer momento é mesma coisa ligar lá no seu serviço e você não atender o telefone e alguém mandar alguém lá pra verificar se você tá lá se tá tudo bem se você não tá atendendo o telefone toca, toca, toca e ninguém atende então essa pessoa que foi lá você vai falar não, não pode vir ninguém aqui me fiscalizar não, não pode vir ninguém aqui eu tô trabalhando tá, ué então tranquilo fica, relaxa fica tranquilo essa é a vida tá bom? é isso aí mais um assunto se você concorda ou não concorda deixa aí nos comentários um forte abraço pra você e que Deus abençoe a sua vida